No vídeo de hoje galera, nós vamos fazer a nova armadura do Flash aqui no PKXD O novo filme do Flash já está nos cinemas E nós estamos nesse clima, Fidelis, pra criar a nossa própria armadura de Flash E colocar o poder de verdade nela, mano Aí eu vi vantagem, cara Eu quero ter uma armadura muito rápida também Eu também, porque tipo assim, mano Pra galera que não sabe, nós temos aqui a máquina de teorias da Queen Space Cadê ela? Aqui está Que dá um poder verdadeiro para as armaduras que nós criamos E nós já sabemos, né Fidelis? Se a gente vai fazer uma armadura do Flash Com certeza o poder dela vai ser velocidade A não ser que a máquina de teorias fique doida, né? Com certeza, com certeza, absoluta Mas o negócio é o seguinte, galera Qual vai ser a velocidade dessa armadura? Será que vai ser a armadura mais rápida de todos os tempos do PKXD, Fidelis? Tem que ser, tem que ser, Kira Porque senão aí já tem a armadura neon, tem essas armaduras, né? É, mas eu acho que essa armadura do Flash vai deixar todas no chinelo E é o seguinte, galera Para você que não sabe como funciona aqui no canal É assim Eu vou fazer uma armadura do Flash E o Fidelis faz outra A máquina de teorias vai escolher junto com vocês aí de casa Qual armadura é melhor Ou seja, vocês vão ter que comentar qual armadura é melhor Porque ela vai levar em consideração o comentário de vocês aí embaixo Para escolher qual armadura é mais legal E aí, a mais legal na opinião da máquina de teorias e da galera, Fidelis Vai ganhar os poderes do Flash, mano Show de bola E eu gostei, hein? Então, bora nessa Explode o like, pessoal Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal do Kira Guardei a máquina de teorias E tá na hora, Fidelis Pode começar a fazer a sua armadura do The Flash Porque eu vou fazer a minha também, beleza? Show de bola Então eu vou começar aqui já Você pode se inspirar na armadura do filme Que a armadura lavadeira do filme é muito top, né, mano? É da hora Tem vários Flashes da hora, né? Sim, tem a série do Flash Tem o quadrinho Tem a Liga da Justiça Que é o desenho animado, né? Tem várias, várias versões do Flash, né? É tipo um multiverso de aranha Só que um multiverso de Flash Inclusive, na história do Flash, né, Fidelis? Tem até aquela questão de, tipo assim Ah, por exemplo Flash reverso Tem o Zoom Que todos têm poder do Flash, né? É verdade, é verdade O Zoom com aquela armadura amarela, né? Sim, o Zoom é o... Não, o Zoom é o preto A armadura preta O Flash reverso é o da armadura amarela Ah, é verdade Tem o inimigo do Flash que eu esqueci Que também tem a armadura amarela É o Flash reverso É o Flash reverso? Sim Ah, eu pensei que tinha outro nome Não É ele mesmo O outro vilão O outro inimigo do Flash é o Zoom Que aí é a armadura preta mesmo Muito top o Zoom, hein? É top, é top Mas olha só, mano Eu tô fazendo aqui Modéstia à parte Uma armadura top do Flash Que eu, inclusive Estou me inspirando Na armadura do filme atual É, eu tô inventando uma minha aqui Eu tô fazendo uma versão minha aqui Top, mano Beleza, beleza Ó, agora, galera E ó, lembrando também, Fidelis A máquina de teorias Ela leva em consideração Você usar partes De armaduras Então se você conseguir Acopar Acop... Não, essa palavra é difícil Acoplar Uma parte de armadura Na sua armadura É, você vai ganhar ponto, né? É, então Tô tentando fazer Algum parecido também Assim Ai, galera Eu coloquei essa parte de armadura aqui Pra ficar melhor Tá? E eu acho que ficou bacana, mano Agora eu tenho que ter uma luva Só que a luva do Flash Ela é vermelha Cara, não tem tantas coisas De vermelho e amarelo No PK-XD, né, mano? Não tem Eu tô tentando fazer Alguma coisa aqui Mas tá difícil, cara Tá, tá realmente difícil Questão de luva, galera Eu tô perdido aqui De qual luva Que eu escolho Ai, meu Deus Hum... Ah, eu não sei, Fidelis Mano, Fidelis A gente fez uma pergunta Você curte muito o Flash? Ah, eu curto Mas não sou fã Fã totalmente, entendeu? Tipo assim Ele não é o seu herói rápido Que você mais gosta Seu herói rápido favorito Não, não Acho que não tem O herói rápido Mais favorito, não Mas tipo assim Você gosta mais do Flash Ou do Sonic, por exemplo? Eu gosto mais do Sonic Entendi, mano Entendi Ai, galera Qual o sapato que eu uso? Eu também Mano, acho que Vixe, eu não sei, cara Eu vou falar pra você Que eu não faço ideia Sabia? De qual que eu gosto mais Sério? Gosto muito dos dois Eu já assisti bastante A série do Flash Agora eu quero assistir Esse filme aí A série eu nem assisti Eu não assisti a série Eu assisti A série eu assisti Mano, eu vou colocar Essa bota, galera Que eu acho bem legal Aí eu vou colocar Isso aqui Que eu não vou falar Pro Fidelis Não saber o que eu tô falando Né, galera Porque senão ele vai roubar Minhas ideias Que eu tô de olho em você, hein Fidelis A verdade é que eu tô perdido Aqui, cara Eu não sei nem o que eu tô fazendo Ih, eu tô terminando já, hein Eita, nós Tá, beleza Eu vou tentar fazer aqui Alguma coisa Caraca, mano Aqui, foi perfeito isso aqui Tá bom, Fidelis Eu acho que eu terminei, mano Terminou? Vixe, peraí, peraí Você quer terminar ainda? Você tem tempo Pra terminar ainda? Eu acho que eu vou terminar rapidinho Eu tô terminando também Tá bom, mano Beleza Então deixa eu terminar aqui Ver se não falta alguma coisa Não, galera Eu acho que a nossa flash Tá bem top Dá uma conferida aqui Nessa parte também Vai que dá pra gente Colocar alguma coisa melhor Mas eu acho que não Vou salvar aqui Nos meus favoritos, tá A minha armadura do flash Terminei Terminei também Vamos ver Olha só, galera Essa é a minha armadura Do The Flash E agora Eu quero ver A armadura do Fidelis Fidelis Solta pra galera, mano Dois, três E lá vai Eu inventei a minha Que da hora, mano O seu poder do Flay Do Volts Ficou da hora Na armadura É, deu um raiozinho, né Eu posso usar esse raio aqui Tipo, pra na hora que eu estiver Correndo Sabe, mano? É, verdade Verdade Mas, enfim, galera Fidelis Mas você misturou um pouco Do Zoom Com o flash reverso É, eu fiz uma mistura Porque eu não tinha Muita coisa com vermelho e amarelo Então eu pensei assim Vou colocar partes vermelhas E partes amarelas É isso aí Então, Fidelis Cola aqui do meu lado, mano Que a galera vai decidir agora Aí no campo dos comentários Qual armadura ela gostou mais A minha armadura de flash Que é a do Quirinha Ou a do Fidelis Pessoal Comenta bastante Antes da gente pegar A máquina de teorias aqui Beleza Pode comentar, ó Dá uma visão geral Das duas armaduras Beleza E editor Coloca na tela aí pra galera Uma imagem do flash Do filme, tá Que é a armadura Que a gente quer chegar Mais próximo aqui No vídeo de hoje Pra galera também Dar a nota deles Mas, enfim, Fidelis Agora é a hora, mano Vou pegar a máquina de teorias Beleza? Tá, beleza Pelo menos a parte de baixo Lançou igualzinho, olha É verdade, mano Nessa parte de baixo Sou igual, hein É mesmo Então tá, mano Pera, deixa eu pegar aqui A máquina de teorias Tá bom Ó, fica aqui na minha frente Fidelis, tá preparado? Tá, tô preparado Acho que a galera Já comentou bastante Então é três É dois É um E lá vai Foi, Fidelis A máquina da Kenny Space Já fez o seu trabalho Agora é nós Que temos que testar, mano Tá, então Eu já devo estar Muito rápido O pessoal comentou demais O meu nome Então tá bom Vai, testa você primeiro Três, dois, um E voalá Falhou Meu Deus Fidelis Olha isso Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso, galera Eu tô tão rápido Que eu tô voando, Fidelis Eu não consigo nem te ver, cara Mano do céu Nem eu Pera aí Calma, calma Calma Ai, calma Mano Eu tenho que me controlar Cara, e você não sabe, Fidelis Eu tô muito rápido E tipo assim Eu acho que eu posso ir mais rápido ainda O louco Eu não consigo nem te ver direito Vem aqui na área das casas Vem na área das casas Eu tô aqui Meu Deus Olha essa velocidade, galera Olha isso, olha isso Caraca Fidelis Essa é Sem dúvidas A maior armadura rápida Do PKXD Não tem armadura mais rápida Que essa Você tá me vendo, mano? Mano, eu só tô vendo Só o Vulto Só Eu tô literalmente Com o Flash Mano, eu acho que dá pra eu ativar Um poder mais rápido ainda nela Mais rápido? Pera, deixa eu testar Olha só pra isso, Fidelis Mano, olha essa velocidade Meu Deus do céu, cara Nossa Eita, você até me levantou Ah, não Você apertou o botão Mano, eu passei pelo botão Eu nem vi Galera, olha essa velocidade Eu consigo ir e voltar Ir e voltar E ficar indo e voltando na ilha Sem cair, Fidelis Tão rápido que eu tô Caraca Você tá imensamente rápido, velho Que top, galera Eu espero que vocês tenham gostado Mano, Fidelis Você viu a minha velocidade, cara? Eu vi Incrível, mano Você é louco E é da hora, galera Porque nesse poder Nessa armadura Eu consigo deixar a velocidade Maior e mais devagar Quando eu quiser Então, tipo assim Eu consigo ativar o poder Pra ter a velocidade que eu quiser Na hora que eu quiser, mano Você pode me emprestar Essa armadura Pra eu fazer uns pontinhos Pro Team Volt, né? Ah, não Eu vou ter que usar Essa armadura Não, na verdade Pra ser justo Eu vou deixar essa armadura Fora da competição, beleza? É, melhor É, senão vai ficar muito injusto, mano Agora que o Volt Deu uma Quer dizer, não deu nada Eu pensei que ia ter dado Uma chegada perto Mas Tamo longe ainda Do Volt, galera O frame Mas Enfim, Fidelis Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o seu like aí Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E dá um tchau, tchau pra galera Fidelão Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau, tchau